E aí Meus queridos amigos dos garteros né Deus abençoe Chuva em Panamim, e ta chovendo E vamos ir cuidando É Tá bom não tinha? Minha homenagem então essa aqui é minha Já gravei, já ta gravado aqui, vou gravar de novo né Para todos os garteros Os amantes da sanfona Ah Tá bom? Um abraço então Para todos os garteros né Vai para o Thiago Ô Thiago gartero Deus te abençoe, ta mandando a varazinha pra você Entendeu? Minha homenagem Tá bom? Um abraço também para hoje Que eu vi no Facebook né, ta de aniversário Chonadão, ô chonadão Música 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 Se não for hoje né Mas, tá ali escrito, tá bom? Então, minha homenagem a todos os garteros, ta bom? Minha homenagem Música 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 Música